O Grêmio fez uma escolha polêmica que acabou fazendo com que o clube perdesse dinheiro. A gente vai te falar qual é essa escolha, quanto o Grêmio perdeu e também um ponto que pode ser positivo nessa história. A gente o convida a deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto quando você assistir o vídeo e também, é lógico, se inscrever aqui no canal do Portal do Grêmio. Bom pessoal, vamos então direto ao ponto. A gente está falando de uma coisa que aconteceu na janela de transferências do Grêmio no começo do ano. O Grêmio contratou o Martim Benítez e aí a gente traz para você aqui agora na tela do Portal do Gremista o que você acompanha e que a gente vai falar agora aqui nesse vídeo. Bom, o Benítez chegou para suprir uma carência que o Grêmio já tinha há algum tempo. A carência no meio campo, Jean-Pierre não vinha em placano, então o Benítez chegou como esse cara que poderia ser a grande solução dos problemas do Grêmio nesse setor. O que aconteceu, na verdade, foi que o jogador pouquíssimo atuou e agora a gente vai te trazer números e toda a situação além do que pode acontecer de positivo com o Grêmio em relação a isso. Bom, o Benítez, com toda a expectativa que foi cercada com a sua chegada, acabou atuando na Série B. A Série B que já se aproxima da metade da sua duração, o final do seu primeiro turno. O Benítez atuou até o momento em quatro partidas, sendo apenas uma como titular nessa competição. E aí a gente traz agora para você a cláusula que o Grêmio tinha para exercer a compra do jogador. Ele deveria atuar em 60% das partidas do Grêmio na temporada, como um todo. É um jogador de 28 anos que não tem uma idade tão avançada, mas tinha já um histórico de lesão muito grande. Com isso, a gente vai te falar agora quanto o Grêmio vai perder com essa situação. Perder, e a gente fala perder, porque de fato o Benítez não deu o retorno técnico nem perto do esperado. A gente tem o Grêmio dessa forma com a possível volta do Benítez ao Independente, com o Roger Machado e a sua cúpula do futebol. Entendendo que o Benítez não vai mesmo ser utilizado nessa temporada com essas lesões frequentes, não dá para contar com ele. O Grêmio deve sim devolver ele ao Independente, que é o clube que detém os seus direitos, e pagar o empréstimo independente disso até o final da temporada no valor de 300 mil dólares, ou seja, 1,7 milhões de reais. Pode nem ser um valor tão relevante assim em termos futebolísticos, mas a gente sabe que o Grêmio, já com uma folha salgada de praticamente 10 milhões de reais, tem 1,7 milhão aí com um empréstimo que acabou não valendo de nada. O Benítez acabou não dando retorno técnico nenhum ao Grêmio, então acabou sendo um dinheiro completamente desperdiçado, esse 1,7 milhão pelo Grêmio no Benítez. Então é uma situação complicada que a gente vê, o argentino realmente não emplacou e o Grêmio com isso perde sim dinheiro e perde prestígio com a sua torcida, porque mais uma vez acaba errando. A janela de transferências de janeiro foi uma janela de muitos erros. O Herruela bateu e voltou, o Benítez acabou não encaixando, o Grêmio teve dificuldades nessa situação, nesse cenário na janela. E aí outro ponto positivo que pode acontecer com essa situação é que o Roger Machado já deu indícios também de que deve frear um pouco a busca por um meio ofensivo, que era um dos nomes principais para o Grêmio nessa janela, além de um lateral direito. A gente vê como a janela foi problemática, a primeira janela. O Grêmio buscou o Benítez, buscou laterais direitos e acabou na janela de meio do ano, tendo essas mesmas prioridades. Pedro Lucas, com isso, deve sim ganhar chances. O Roger deve frear essa busca por um meio ofensivo por conta dessa sequência que o Pedro deve ganhar. E aí a gente te pede aqui nos comentários a sua opinião sobre isso. Pedro Lucas é um cara que serve? Entre Benítez e Pedro Lucas, quem você acha melhor, quem você escolhe, quem você daria uma sequência? O Pedro Lucas é um jogador que esteve na equipe de transição, fez um bom jogo recentemente contra o Brasil de Pelotas e pode, então, ganhar mais espaço e deslanchar agora na meia ofensiva do Grêmio. É ele o cara? Não é? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. A gente vai acompanhando todos os passos do Benítez, do Pedro, do Grêmio, aqui no Portal do Grêmio. Se você vem com a gente, se inscrevendo aqui no canal, baixando o aplicativo do Portal do Grêmio, nele você tem na palma da sua mão tudo o que você precisa saber sobre o Grêmio. E é lógico, também fazer as suas apostas na Bet365, o link também está aqui na descrição. Grande abraço, pessoal, e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor, aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão.